Ei, escutem essa só pra começar o dia, viu? Antes de vir pra cá, pra Noronha, figurante, já tinha vindo, né, pra cá da Rua de Mel, que Gabi tinha dado aqui a coisa dela. Aí era pra vir pra cá, eu disse, gente, vamos pro Réveillon, tal, 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 ok. Ela olhou pra Bruna ali, ó, olha pra Bruna, e fez, mano, eu tô indo só por consideração a Gabi, porque eu detesto repetir o gato. Tu acredita? Tu não, olha na minha cara, tu acredita que ela disse isso com o Fernando de Noronha? Mulher acostumada a colher manga no fundo do quintal, mulher, entendeu? Aí foi, não, amor, só esse a vezinho, olha, ele disse só isso. De cada um. Tem certeza que a gente vai, amor, tem certeza, amor, por favor, amor, tem certeza, vamos, amor, vamos. Ainda insistiu pra você vir, foi? Tá vendo? Mulher, você parece um golfinho grávido, mulher. Você orienta, tá louco. Diga uma coisa, se por acaso, ano que vem a gente voltar pra cá, você volta. Se é o jeito vir, né? Tem que ver o jeito, né, velho? Mano, que filha da perna. Não, você tá amagando. Emagreci muito. Nem o pescoço, mas o brumo, todo gordo, a barra é toda gordo. Amor, você tem que fazer alguma coisa pra melhorar, viu? É trocar a mulher, né? Começa a ir trocando a mulher, já melhora sempre. Causou na ilha, foi figurante. Menino, você nem imagina. Eu fui pro revelão da cavaleira, eu disse... Eita, cansei. É, pega uma água. O povo reconheceu vocês lá? Amor, meu Deus. É uma bomba cordão. Chegou o São João. E hoje vocês fazem o quê, minha gente? Por aqui, hein, Gabi? Galinhada. É, mas não come a galinha toda, não, que você tem uma galinha velha pra comer, mas tá? Gente, acabei de ver aqui que tão dizendo que eu tava destratando o povo em Fernando de Noronha, que eu não tiro foto com os fãs. Rapidinho. Amiga, você é minha seguidora, né? Sim. Você me viu lá em cima, né? Vi. Desde quando eu cheguei, quantas fotos eu tirei com o povo? Várias. Eu disse algum não alguma vez? Não. Já tem mal alguém? Não. Então, assim, gente, que alguém me de as minhas custas. Então, assim, posta a realidade, porque, assim, se vocês não sabem, eu recebo gente na minha casa. Então, assim, eu tava com o Fernando de Noronha livre, leve e solto, tomando banho. E no dia que eu não quiser tirar foto com as pessoas, como eu fiz várias vezes, eu mesmo digo, gente, não tô afim, entendeu? Tô doente, não tô afim, tô chato, vou tratar vocês mal, então é melhor pra não fazer isso, nem sair de casa. Então, quando eu saio da minha casa pra algum lugar, ainda mais pra um lugar público, eu subi no palco, inclusive, da festa lá, com o chão de avião, subi no palco, dancei com o povo, entendeu? Então, não sou eu, não. Procurem direitinho essa história de foto. Tá aí uma coisa que eu não tenho problema nenhum em fazer, é foto. No dia que eu não tiver afim, eu mesmo chego aqui e digo, gente, não tava afim mesmo, acabou a história, pronto. E outra coisa, é bom que as pessoas entendam que esses artistas aí, que na televisão aparecem, sempre sorrindo, sempre esticam e sempre rá, 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 rá. Na maioria das vezes, meu amor, vocês nem encostam perto, viu? Então, eu aqui, meu amor, eu acho que eu sou mais fácil do que pedra no chão. Pelo menos, eu sou de verdade. No dia que eu tiver afim, meu filho, nem de casa eu saio. E por isso mesmo que eu delimitei horário lá na vila, porque a gente tem vida comum também, as velhinhas têm vida comum. Aí, recebo dentro da minha casa, entendeu? Então, assim, vão tudo fechar o gol. Agora, se vocês não tão suportando, vocês não, vocês fofoqueiros que mentem, né? Não tão suportando que eu estava lá em Noronha, maravilhoso, tomando um banho de mar azul, nadando com os golfinhos de bunda pra cima, é problema de vocês. Se começou o ano péssimo, não é culpa minha, não. Comecei maravilhoso. Eu destratei tanto as pessoas, só pra finalizar, que eu vou mostrar o vídeo assim que eu cheguei lá num restaurante que tem um monte de famosos que as pessoas nem encostavam nesses famosos. Vou mostrar como foi que eu destratei as pessoas. Vocês estão próximos stories? Eu gosto de ter uma coisa que eu odeio, que é bom até que vocês saibam, quando o seguidor aceita a minha comida. Odiei, viu? Por dentro eu tô puto, eu ofereci a educação e você pegou. Pronto, aí uma coisa, você pode botar o site de notícia, carlinhos odeia dividir comida. Pode ser quem pôr, o seguidor, puta que pariu.